Não, o pobre sempre ajuda. O rico que tem esse negócio... O pobre sempre ajuda, por dois motivos. Primeiro, empatia, né? Que a gente tem... O pobre é muito empático. Ele se coloca em um lugar do outro. Ele vê um mendigo e fala, mano, podia ser, olha. Se pá, vai ser eu. Daqui uns três meses, se meu chefe continuar enchendo meu saco, vai ser eu. Com certeza vai ser. A gente se coloca... Podia ser um tio meu. Podia ser um primo meu. Eu penso, podia ser meu pai. Se é que não é. Eu... Eu dou dinheiro até de uma olhadinha. Não, não, não é não. Tem muito cabelo pra ser meu pai. Primeiro, empatia. Segundo, porque a gente acredita muito em Deus. É impressionante a taxa de pobre que acredita em Deus. Dificilmente você vai ver um pobre ateu. É muito desapego. Ser pobre ateu é arriscar muito. É muito all-in. Não dá. Você não tem nada, não quer ter Deus, quer de graça? Não, não, não dá. Não dá. Começa a ganhar um dinheirinho e fala, agora eu não acredito. Entendeu? Tá pobre, continua acreditando. Você apega. A única coisa que você tem. Entendeu? É mais ou menos de graça se você não for evangelho. Então, você... Sacanagem, cara. Só do Edir Macedo, da igreja de Edir Macedo. Corta essa parte. E aí... Não, a gente acredita muito em Deus. Não, Deus vai dar em dobro. Deus vai dar em dobro. Deus tá vendo. Esse Deus tá vendo mexe muito com a gente. Você vai entregar o negócio, você vai doar, você já meio doa. Ó Deus, ó quem tá. Vai dizer, vai dizer que você não doa. Meio ó, Deus tá vendo. E aí, mano.